Aí ó, estamos aqui em Serra dos Cavalos, começando o show agora, tarde de domingo, fantástico, esse clima maravilhoso, música na Serra dos Cavalos pra vocês, a comunidade chegando aí ó, o pessoal tá subindo a Serra agora, né, pra visitar essa festa maravilhosa que tá acontecendo aqui, em Serra dos Cavalos nesse momento, aí ó, entrada do parque, comunidade presente, com esse visual fantástico aí ó, pra todo mundo ali, olha o tico aí ó, olha quem tá ali também, rapaziada toda aqui, aí ó, o gestor Alexandre tá ali também, Alexandre, e aqui ó, o pessoal chegando, temos brincadeira com palhaços, temos tudo aqui ó, olha a meninada aí brincando, Se olhar eu digo, hein, eu vou dizer tudo, hein Olha Olha, já vai começar o suado aqui, hein Lógico, com várias parcerias, com o Geraldo, com o João Xixi, com toda a comunidade, a prefeitura também colaborando com esse evento, mas eu quero deixar a palavra aqui com esse campeão que vem lutando aí pra que esse espaço seja um espaço de família, um espaço de desenvolvimento sustentável, onde essa ligação do parque e a comunidade torna o evento cada dia mais agradável, entendeu? Então esse é um evento de muitos que virão pela frente, com uma sementinha plantada, não é Alexandre? Por favor Boa tarde a todos e a todas, um especial para a comunidade aqui do Araxá, Bambu, lá do município, é um prazer ter estudo Boa tarde!